Neste ano, o volume de apreensão de aparelhos chegou a 33.700, totalizando o valor de 840 mil reais. Ano passado nós aprendemos em valores 750 mil reais desses produtos. Esse ano em valores já passou de 800 mil reais e nós não estamos nem no início do ano. Então o número de apreensões desse tipo de mercadoria aumentou muito na nossa região nos últimos tempos. A importação de cigarros eletrônicos é proibida pela Anvisa. Toda comercialização é feita com produtos objeto de contrabando. Do ponto de vista fiscal, é irregular e passível de apreensão da mercadoria e representação pelo crime de contrabando. Como a gente sabe, não existe a fabricação nacional também nesse produto. Então qualquer produto desse tipo que esteja no comércio ou em trânsito em grandes quantidades na nossa região ou em qualquer lugar do território nacional, ele é contrabando, né? Ele é considerado contrabando porque é um produto proibido no país. Além de ser irregular, o cigarro eletrônico pode trazer riscos à saúde. É o que explica esse cardiologista. Apesar do pouco tempo de uso no país, nos consultórios pacientes são diagnosticados com doenças ligadas ao coração e ao pulmão. Os mesmos efeitos que a nicotina causa com o cigarro tradicional, o eletrônico também causa. Por exemplo, a nicotina em si, ela aumenta o batimento cardíaco, aumenta o trabalho do coração, aumenta a pressão arterial, pode acentuar a arritmia cardíaca, além de desenvolver as doenças pulmonares, como por exemplo a bronquite, a asma. Outro problema é que os componentes usados no cigarro eletrônico são desconhecidos. Assim fica difícil identificar quais outros danos esse hábito pode trazer à saúde. As primeiras gerações, por exemplo, não é descrito que tinha algumas substâncias derivadas, por exemplo, do canábis, que produziram as doenças associadas ao uso de cigarro eletrônico, que é bem descrito, levando até a fibrose pulmonar em alguns indivíduos. E não tendo aprovação, a gente não tem descrito quais as substâncias que estão ali, porque não são fiscalizados, e isso pode gerar outras alterações que a gente desconhece. E se você está pensando em parar de fumar e ter uma vida mais saudável, o cardiologista dá algumas orientações importantes. Os programas de interrupção de tabagismo, uso de medicamentos, uso de adesivos de nicotina em doses cada vez menores, são os melhores tratamentos. Existem alguns tratamentos novos, mas todos são tratamentos baseados em acompanhamento por programas bem orientados com uma taxa de sucesso boa. Interromper de maneira sem orientação, sem acompanhamento, o sucesso é baixo. Pode acontecer, mas só usar os eletrônicos como parar de fumar, isso já mostrou que não trouxe nenhum benefício. Tá aí, então tudo faz mal, e faz mal para o seu pulmão. Então o cigarro faz mal, e esse negócio do cigarro eletrônico faz mal também. Você viu que não tem autorização da Anvisa, então fique esperto. Tem muita gente que está utilizando, achando, Ah, agora eu estou fumando um negócio diferente, não sei o que, dá mais fumaça, é cheiroso, não sei o que, não sei o que lá. Fique esperto, fique esperto, que isso é prejudicial também para a sua saúde, e é proibido, né? Pior que é proibido. E falando em pulmão, eu me lembrei agora que eu não... E aí